É, torcedor colorado, chegou o grande dia, o dia D, que a diretoria do Internacional esperava e que vem sendo a muleta até então para não chegarem contratações ou grandes contratações até o momento. Este dia 31 de janeiro de 2023 é o dia D, o dia que a gestão do Internacional estava esperando para avançar no mercado de negociações. E além disso, nesse vídeo aqui eu trago para vocês a informação sobre as quatro posições, quatro posições que a diretoria do Internacional irá avançar a partir de amanhã em busca no mercado para a Copa Libertadores da América. E também uma outra boa notícia, pois o Inter apareceu entre os clubes mais valiosos do Brasil. Mas antes de trazer as informações, não esquece já de te inscrever no canal, clicar no sininho para ativar todas as notificações e também já deixar teu like nesse vídeo desde agora, que ajuda bastante para o crescimento do canal. E também te convidar para apostar na KTO. Tu que é bom de palpite, tu que gosta de colocar um pouquinho mais de emoção ao assistir partidas de futebol, basquete, vôlei, rugby, futebol americano, enfim, todos os esportes estão lá na KTO. Acessa kto.com, cria tua conta com o cupom LENON para tu ganhar 20% extra, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Mas não esquece, não vacila, tem que usar o cupom LENON na hora de criar tua conta. Vamos lá então falar sobre o dia D. LENON, por que que hoje é o dia D para a diretoria do Internacional? O que que muda a partir de hoje para o Inter, enfim, buscar reforços? Afinal, o torcedor colorado está vendo vários times se reforçando e o Inter até o momento tem três reforços. Mário Fernandes, que hoje é reserva, não tem como tirar o bustos do time. Baralhas, que chega a princípio para ser titular. E o John, que também é reserva do Kehler, ou seja, para titularidade realmente somente Gabriel Baralhas, que deve ser titular. Então o que muda a partir de hoje? Porque muita gente fala sobre o Inter estar buscando reforços no exterior. Muitos nomes sendo especulados. No futebol alemão, no futebol árabe, enfim, muitos jogadores que devem vir de fora. Hoje, 31 de janeiro, é o último dia da janela europeia de transferências. E no que isto impacta o Inter? Em tudo. Isto porque a diretoria do Internacional está lidando com maior cautela enquanto esta janela europeia está aberta, porque a concorrência é muito maior. Tu vai buscar jogadores no futebol europeu ou tentar buscar jogadores no futebol europeu? Muitas vezes, com a janela aberta, tu está competindo com times do futebol europeu. Outros times que queiram estes jogadores e que têm uma condição financeira muito melhor que a do Internacional. Também durante a janela europeia, os valores dos jogadores ficam lá em cima. Afinal, o mercado é maior. Com o fechamento que ocorre hoje, a tendência é que os valores acabem baixando, pois é um mercado importante a menos para a transferência destes atletas. Ou seja, a janela fecha, estes atletas já não poderão mais se transferir, pelo menos neste momento, para outros times europeus. A tendência é que os valores reduzam e que o Internacional acabe ganhando o maior poder de barganha nas negociações. Além de perder, além de não ter mais esta competição de outros times europeus nas negociações. E sim, foi uma estratégia adotada pelo Internacional. Se dará certo, eu não sei. Mas muito se usava isto como muleta até agora para não chegada de reforços. Que a janela europeia estava aberta e que o Inter estava aguardando o fechamento para avançar nas negociações. Hoje é o último dia. Hoje é o dia D. Hoje é o dia que o Inter tanto esperava para poder avançar em suas negociações. A tendência, seguindo a lógica adotada nesta estratégia pela diretoria do Internacional, é que nas próximas semanas os reforços comecem a chegar. E falando em reforços, o Inter mira em quatro posições. Sim, quatro posições. Centroavante, que todo mundo sabe que o Internacional está buscando no mercado para ser titular. Também um lateral esquerdo reserva para a reserva do René, pois hoje o reserva do René é o Taualara. Isso não quer dizer que o jogador não tenha qualidade, mas é um jogador jovem. E é ano de Copa Libertadores da América, de retorno do Inter para a maior competição do continente. Então sim, o Internacional busca um lateral esquerdo. Além disso, o Inter busca um outro volante, mas a tendência é que não venha neste momento, pois o Inter tem esta negociação, o Inter tem esta conversa com o Cuadjar, que deve ficar livre na metade do ano. Então não é que o Inter abra mão de trazer um volante, o Inter segue em busca de um. Mas neste momento dá preferência para o Cuadjar e pode esperar o jogador até metade do ano. Afinal, Gabriel Baralhas chegou e também tem Johnny, que não deve sair neste momento, mas talvez na janela da metade do ano. Lembrando que o Johnny teve sondagens já nesta janela do futebol italiano, mas não saiu. E também um meio armador para ser reserva de Alain Patrick. Porque a gente sabe que o Alain Patrick não vai aguentar todos os jogos da temporada e um calendário tão longo como é o do futebol brasileiro, com quatro competições que o Internacional irá disputar. Estadual, Copa do Brasil, Brasileirão e Copa Libertadores da América. E hoje o Inter não tem no elenco um reserva à altura de Alain Patrick. E como o jogador não vai aguentar jogar todas as partidas, assim como no ano passado não aguentou, o Inter busca um meia com características de armador. Tinha o Tyson por aqui que poderia fazer essa. O Inter acabou perdendo o Tyson, aliás, acabou optando por não renovar o vínculo do Tyson. Então hoje busca uma nova peça no mercado para substituir Alain Patrick. E um ranking divulgado ontem mostrou que o Inter é o quinto clube mais valioso do país no momento. Eu sei que isso pode dar um bug na cabeça de alguns torcedores, afinal o Inter, como todo mundo sabe, tem um monte de dívidas, passou por uma crise financeira muito grave vinda de gestões anteriores. Como o Inter está entre os cinco clubes mais valiosos do país nesse momento? Este ranking considera uma série de fatores, como torcida, jogadores, CT, estádio próprio, dinheiro em caixa, enfim, uma série de fatores à marca do clube. Diante de todos os fatores analisados, o Inter aparece em quinto nesse ranking. Colorado só fica atrás de quatro times, o Flamengo, que é o líder, Palmeiras em segundo, Atlético Mineiro em terceiro e Corinthians em quarto. Completam o top 10, São Paulo, Atlético Paranaense, Santos, Grêmio e Fluminense. Portanto, o Inter entre os cinco clubes mais valiosos do país. Isso muda alguma coisa para nós torcedores? Nada, mas é uma informação interessante. Eu te convido a ousar e abusar do campo dos comentários, comenta aqui para mim nomes que tu gostaria que o Inter trouxesse antes do início da Copa Libertadores da América. Eu leio os comentários de vocês e respondo todos sempre que possível. E reforço o convite lá do início do vídeo. Se tu não te inscreveu, te inscreve agora, clica no sininho e deixa o teu like nesse vídeo. E se tu gosta de conteúdo sobre futebol nacional no geral e futebol internacional, ou seja, futebol no mundo, eu te convido a assistir os shorts deste canal. Só clicar no canal, clicar na aba shorts e assistir. Tem conteúdos diários por aqui, assim como em todas as minhas redes sociais. Se tu não me segue, me segue em todas por aí. Um grande abraço, saudações coloradas, até a próxima e tchau, tchau!